Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, eu morro de saudades Sem você aqui, eu morro de saudades Sem você aqui Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de mim Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Sigo com outra na vida pensando em ti Sem você aqui Sem você aqui Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Sem você aqui Sem você aqui Amém.